E um empresário preso na Lava Jato admitiu que movimentou sozinho 1 bilhão e 700 milhões de reais. Tem noção do que é isso? Adira Sade disse que comprou uma CPI e ainda deu uma receita de lasanha para despistar a entrega da propina. O operador financeiro Adira Sade contou ao juiz Marcelo Bretas, que organizou um esquema para oferecer a empreiteiras serviços de terraplenagem que não eram realizados e geravam notas frias, além de muito lucro, para políticos e empresários. Eu forneci para todas as empreiteiras, porque a gente tinha essa facilidade desse crime. Adira Sade cobrava uma comissão de até 14% e devolvia a maior parte do dinheiro para a empreiteira que contratou o serviço. Tudo em dinheiro vivo. Ele detalhou como o serviço fantasma era montado. Então, como nós fazíamos, nós colocávamos uma ou duas máquinas em cada obra. Se nós pegarmos aí o valor das notas fiscais, fica evidente que não tem como 1 milhão e 200, 1 milhão e 100 em cada nota fiscal. A máquina precisa trabalhar seis meses de noite, sábado e domingo, sem manutenção, tal, para durar dois anos para chegar no faturamento desse. O empresário está preso desde o fim do ano passado. Ao descrever os cuidados para despachar o dinheiro da propina, o operador inventou uma nova expressão, a lasanha financeira. A gente não colocava mais que 150, 170 mil reais por mala, porque ela fazia um tipo de uma... Uma... Uma lasanha, vai. Põe uma fiada de roupa, não sei o que, uma fiada de dinheiro, é quase que não sei se tinha um papel clássico que elas colocavam. E aí, tinha isso tudo por avião. Ele disse que as empreiteiras ficaram preocupadas quando foi chamado para depor, em 2012, na CPMI, que investigava as relações de Carlinhos Cachoeira com agentes públicos. A Dirassade acrescentou que só a Andrade Gutierrez gastou 30 milhões de reais em propina para calar deputados. Para matar a CPI, tanto é que o dia que eu cheguei lá na CPI, foi uma maravilha. Eu cheguei lá, estavam todos os deputados, os senadores, tudo no telefone, para não fazer pergunta para mim. O empresário afirmou que chegou a gerar, sozinho, 1 bilhão e 700 milhões de reais em propina, e achou que nunca seria preso por causa de sua influência. Aí você fala, agora ninguém mais vai me prender? Como é que vai me prender? Eu arrumo dinheiro para o PT e para o PSDB, eu sou o rei do mundo, ninguém vai pôr mais a mão em mim, eu nunca vou ser preso. Lasanha de dinheiro era o que faltava, né? A Andrade Gutierrez declarou que colabora com as investigações, que tem compromisso de esclarecer e corrigir irregularidades do passado. O PT afirmou que declarou as doações à Justiça Eleitoral e o PSDB disse que desconhece as denúncias. Agora é muito dinheiro, né? E só título de curiosidade, a gente viu aí na reportagem que o engenheiro Adir Assade movimentou sozinho, só ele, 1 bilhão e 700 milhões de reais em propina. Com esse dinheiro, se você fizer as contas, dava para pagar duas vezes aquela multa recessória astronômica de 820 milhões de reais que o PSG pagou para o Barcelona pelo craque Neymar. E já que o engenheiro chamou a propina de lasanha, com esse dinheiro, 1 bilhão e 700 milhões, você consegue comprar uma lasanha daquelas congeladas para cada um dos 200 milhões de brasileiros.